Pessoal, parece que o Pentágono, a Força Armada Americana, identificou alguns problemas muito sérios no blockchain do Bitcoin, do Ethereum e outros blockchains por aí também. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que tem de crítica nesse relatório. Essa notícia foi sugerida por Dog Caramelo, Gostosão Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o exército americano, as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, o quartel general máximo deles lá, contratou através da agência Defense Advanced Research Projects Agency, a DARPA, eles contrataram uma empresa chamada Trail of Bits, que é uma empresa de pesquisa em segurança da informação, para elaborar um relatório sobre o Bitcoin, Ethereum e outras blockchains, se isso era algo seguro, não era, qual grau de segurança, e o resultado foi muito ruim na visão do pessoal lá do Pentágono e do jornalista aqui também. E ele apontou vários problemas aqui, parece que a empresa focou no blockchain do Bitcoin e do Ethereum, que são as duas maiores criptomoedas, até aí está ok, mas segundo ele, ele achou algumas coisas absurdas. Então, por exemplo, ele diz aqui em algum momento que a via BTC, que é o maior minerador, o maior pool de mineradores de Bitcoin, usa a senha 123 para suas contas. E a outra dela, a Pooling, que é uma outra organização, nunca usa credenciais de forma alguma, nunca usa de forma, nem precisa de credenciais e coisa e tal. Mais que isso, eles dizem que o Bitcoin não é descentralizado, porque bastam quatro entidades se unirem para destruir o Bitcoin. E no caso do Ethereum, é ainda pior, bastam duas unidades se unirem para destruir o Ethereum. E de onde é que vem esse negócio? Aqui na reportagem não fala nada, quais seriam essas quatro entidades, do que ele está falando aqui, coisa e tal, mas a gente teve que vir aqui no relatório em si para dar uma olhada, para entender o que eles estão querendo dizer exatamente com isso. E a situação é bastante simples. Na verdade, o que eles estão falando aqui é que o relatório é bem interessante, tem algumas coisas aqui que realmente são pertinentes. Ele começa explicando, por exemplo, aquela questão que eu já falei aqui para vocês, que não existe sistema 100% descentralizado, todo sistema tem algum grau de centralização, a descentralização completa é um objetivo, você foca nisso para aumentar ao máximo a descentralização, mas alguma centralização vai ter. E aí ele explica uma coisa que eu acho que é importante, quando você diz exatamente que uma moeda é centralizada ou descentralizada, você pode estar querendo dizer um monte de coisas. E a questão central é justamente você garantir o consenso, a descentralização, a verificação do consenso. Isso é que é importante, você ter muitos nodos do Bitcoin e ter muitos mineradores de Bitcoin. Assim você garante que está descentralizado o consenso e mesmo que você tenha centralização, por exemplo, no desenvolvimento do sistema, existe uma equipe que desenvolve o Bitcoin, que corrige problemas, que melhora algumas funcionalidades, mas mesmo que você tenha alguma centralização aqui, a parte principal, que é justamente essa questão do consenso, ela é mantida. Mas eles tratam as coisas aqui de forma um pouco mais ampla. Olha os problemas que eles apontam aqui para a gente... Vamos falar cada um deles para a gente entender direitinho. O desafio em usar uma blockchain é que ela tem que ou aceitar a sua imutabilidade ou acreditar nos seus programadores para não introduzir um bug. Ou seja, aquilo que ele fala, se os programadores um dia resolverem sacanear o Bitcoin, quem garante que a rede vai continuar funcionando, e como a gente falou, isso é um processo que é verificado, você tem pessoas anônimas verificando o código do Bitcoin, e você não é obrigado a atualizar o seu código. Então, é o que ele está falando aqui, você pode partir para a imutabilidade, não mudar o seu código para manter a segurança da coisa. Mas é mais do que isso. Não são só essas duas opções, porque você pode imaginar que vai haver pelo menos uma equipe de desenvolvimento do Bitcoin que você confia. Então, você vai adotar aquele procedimento, daquele fork, daquele código do Bitcoin. Então, sim, é uma fonte de centralização no desenvolvimento das ferramentas, a gente já apontou isso, mas não é alguma coisa que seja uma novidade muito grande. Todo o Bitcoin tem algum conjunto de entidades que podem alterar a semântica do blockchain para potencialmente mudar transações passadas. O número de entidades suficientes para romper uma blockchain é relativamente pequeno. 4 para o Bitcoin, 2 para o Ethereum, e menos de 12 para a maior parte das redes POS. O que ele está falando aqui do ataque de 51%? O ataque de 51% é quando você tem mais de 51% do poder de mineração da rede, de forma que você pode, de propósito, criar uma divergência na blockchain e, assim, fazer um gasto duplo. Se você tem mais de 51% dos nodos, isso vai funcionar indefinidamente. Não tem como ninguém te parar mais a partir deste momento. E, de fato, se você pegar os quatro maiores pools de mineração do Bitcoin, se você somar eles, dá mais de 51%. Se você pegar os dois maiores pools de mineração do Ethereum, se você somar eles, vai dar mais de 51%. A mesma lógica se aplica também a validadores e POS e coisa e tal. Se você tem mais de 51% do poder de validação de uma rede, acabou. A rede é sua. Você faz o que você quiser com ela. Ninguém consegue mais mudar isso. Agora, qual é o problema dessa história? Ele está esquecendo da proteção da teoria dos jogos. De fato, não há proteção contra isso do ponto de vista programático, do ponto de vista do código do sistema. Mas tem a proteção da teoria dos jogos. E o que é essa proteção? O entendimento é, no caso do POW, eu não vou falar do POS. Vocês sabem a minha opinião. O POS não tem esse tipo de coisa. É uma falha do POS nesse sentido. Mas, basicamente, no POW, as pessoas precisaram comprar uma enorme quantidade de máquinas para minerar Bitcoin. Uma enorme quantidade de poder de processamento para minerar Bitcoin. E, se elas fizerem esse tipo de ataque, elas automaticamente tornam o valor do Bitcoin zero. E todo aquele investimento enorme que elas fizeram, inicialmente, acaba sumindo, deixando de existir. Então, é realmente um problema muito sério esse tipo de coisa. Se aconteceu um ataque de 51%. Mas não tem como acontecer. Por quê? Primeiro, são quatro grandes entidades. Lembra? São quatro grandes empresas que são concorrentes entre si. Uma briga com a outra. Elas teriam que se juntar e falar, não, vamos fazer um ataque. E se juntar e fazer um ataque no sentido de, olha só, nós vamos ferrar todo mundo que tem Bitcoin, inclusive nós mesmos. Não tem lógica isso, eles não vão fazer esse tipo de coisa. A ideia é justamente alinhar o interesse das pessoas que fazem a mineração com o valor do Bitcoin. O prêmio que elas recebem é em Bitcoin. Então, no final das contas, não tem porquê elas fazerem esse tipo de coisa. Essa é a proteção contra esse tipo de ataque. Aí, eles falam algumas outras coisas aqui, por exemplo, que o protocolo de coordenação entre os pools de mineração, o Stratum, não é criptografado e não é autenticado. E isso tem um motivo, porque na verdade tudo é baseado em chave privada. Mesmo que você conseguisse entrar lá e fazer alguma ação danosa, os outros nodos iriam te ignorar simplesmente, porque você não está participando da coisa, você não tem uma chave. Então, o fato de não ter uma senha não quer dizer muita coisa. Quando os nodos têm versões incorretas do software, isso pode diminuir a quantidade de necessidade para você fazer um ataque de 51%. Isso daí é um problema, mas a verdade é que não faz muita diferença. Ele diz aqui que, por exemplo, durante a primeira metade de 2021, o custo atual de um ataque de 51% do Bitcoin estava próximo de 49% da Hash Rate. Novamente, não faria diferença, porque teria que juntar as quatro entidades do mesmo jeito para chegar a 49%. De fato, eu concordo com o fato de que nem todo mundo atualiza a sua versão do Bitcoin. Isso pode gerar inconsistência, pode facilitar um ataque, mas não é uma fragilidade inerente da coisa. Bom, e aí ele coloca aqui o negócio, para uma blockchain ser otimamente distribuída, precisa haver o custo síbil. O que é isso daí? Ele está falando sobre identificação das pessoas. Qual é o problema que ele está falando aqui? Se um agente dentro da rede descentralizada se comporta mal, ele tem que ser punido. E ele é punido no Bitcoin. Por exemplo, se você gera um pacote inválido, os outros nodos vão ignorar você, não vão aceitar aquele pacote. Se um minerador gera um bloco inválido, os outros nodos todos, inclusive os outros mineradores, vão ignorar aquele bloco. Então isso é uma punição para quem se comporta mal na rede. Você perde aquele poder de processamento que você usou para criar aquele bloco, porque ele está mal formado. E o que ele está dizendo aqui é, esse tipo de punição para quem se comporta mal, não funciona sem um agente centralizador. Por quê? Porque as pessoas podem criar múltiplas identidades. Então o que pode acontecer? Você pode criar um blockchain, criar um minerador, fazer coisas erradas, aí as pessoas vão começar a não aceitar mais blocos de você, porque você está errando muita coisa. Aí você cria um outro bloco, um outro minerador com outro nome, não tem custo nenhum isso. O blockchain é totalmente anônimo, todo mundo pode ter quantas identidades quiser, quantas carteiras quiser. Então você não tem como punir os maus elementos dentro da rede. Isso, de novo, é uma visão errada da coisa. O blockchain não requer esse tipo de punição para maus elementos. Quem quer fazer isso é o governo. A ideia da blockchain é que isso poderia ser feito em um nível superior, mas ali realmente não precisa. De fato, não há uma forma conhecida de você garantir a identidade sem uma terceira parte confiável. Garantir a unicidade da identidade. Veja bem, você pode dizer assim, eu tenho a minha chave privada, isso garante a minha identidade. Verdade. Mas nada garante que você não pode criar uma outra chave privada. Ou seja, você pode ter um milhão de chaves privadas. Pode ter um zilhão de chaves privadas se você quiser. Então você não tem como garantir a unicidade da identidade. Aquela identidade é sua e você só tem essa identidade. Isso não existe. Só com terceira parte confiável. Outro ponto aqui que parece ser uma falha de entendimento dele sobre como funciona o Bitcoin. Uma grande parte dos nodos do Bitcoin apenas são responsáveis para atingir o consenso e comunicar com os mineradores. A maioria, apenas uma pequena escala dos nodos do Bitcoin é minerador. A maior parte apenas faz, apenas observa as transações e podem jogar fora mensagem se quiserem. E é verdade, os nodos têm essa característica. Mas é o que eu falo para vocês novamente. Essa é uma vantagem do Bitcoin. Você tem um monte de nodos porque cada nodo garante a integridade das mensagens. Um nodo pode descartar um bloco? Pode. Mas isso é muito pouco provável que consiga fazer alguma diferença. Porque lembra, cada minerador, cada nodo na verdade, está ligado a 10 outros nodos do Bitcoin. Então, mesmo que um jogue fora uma mensagem, os outros não vão. Vai acabar passando. Então, não é uma fragilidade muito grande isso daí, né? Bom, ele diz que de todo o tráfego do Bitcoin, 60% passa apenas por 3 internet service providers, fornecedores de internet. Eu imagino que ele está se referindo a coisas nos Estados Unidos e na Europa, que devem ser os grandes utilizadores do Bitcoin e coisa e tal. Mas a verdade é que isso daí também não é um problema. Porque vamos supor que esses 3 internet service providers decidam proibir o Bitcoin, não vai passar transação mais aqui. Isso aí basta usar um outro. Tem inúmeros provedores de internet por aí, né? Aqui ele fala sobre a possibilidade de identificação da origem, né? Porque o Bitcoin usa o Tor para se comunicar com os outros nodos do Bitcoin. Mas em tese você pode ter um problema, pode ter uma identificação da saída do Tor e coisa e tal. Isso aqui, de novo, é uma fragilidade mais do Tor do que do Bitcoin. Existem sim algumas técnicas para se identificar a origem, né? Mas dentro de uma rede Tor, a rede Tor deveria prevenir isso, mas não é um problema do Bitcoin, né? Ele fala que 21% dos nodos Bitcoin estão rodando versões antigas do Bitcoin client, né? Que são vulneráveis em junho de 2021. A gente já falou sobre isso aqui realmente. Aliás, tem uma lista, uma playlist aqui no canal falando sobre cada falha do Bitcoin, cada erro que teve no Bitcoin, como foi corrigido e coisa e tal. E é muito importante você manter a última versão do Bitcoin. Lógico, enquanto a gente tem desenvolvedores isentos que estão fazendo a coisa certa. Se um dia os desenvolvedores do Bitcoin se tornarem do mal ou forem infiltrados pelo governo, aí a coisa muda de figura. Mas enquanto não são, é importante você manter atualizado, né? E ele faz uma série de outras críticas ao Ethereum também, sobre a reutilização de código, os smart contracts são basicamente a mesma coisa um para o outro, mas não vejo qual o problema não. Código em geral, em desenvolvimento de software, é muita coisa copiada. Não é uma crítica isso, né? Enfim, no final das contas, eu não vejo as críticas dele como algo realmente significativo. São muito lugar comum, muito crítica usada contra o Bitcoin até por governos e coisa e tal. Ataque de 51%, todo mundo sabe que existe, sabemos dessa questão, isso é um problema realmente, mas em tese isso deve ser prevenido pela teoria dos jogos. Não vejo nenhum problema aqui, né? Parece mais um caso de governo querendo criar caso, dizer que é muito ruim o Bitcoin e coisa e tal, talvez como uma tentativa de desacreditar o Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.